O que nós queremos agora é calcular a integral de x dividido por x mais 6 em relação à variável x. Para o cálculo dessa integral, nós podemos utilizar a substituição u igual a x mais 6. Tomando u igual a x mais 6, nós vamos ficar com a integral de x dividido por 1. Então, como u é igual a x mais 6, du, derivadas de x mais 6 é 1 e segue que du igual a dx. E aqui nós temos um problema. Ao passar dessa integral para essa integral, resta o x, o que nós não queremos. Ao trabalhar com a substituição, nós devemos partir de uma integral na variável x para uma nova integral na variável u. O problema aqui pode ser contornado facilmente de que maneira? Como u é x mais 6, nós podemos reescrever a igualdade como x igual a u menos 6. E voltando na integral, integral de u menos 6, dividido por u, du. Essa integral pode ser reescrita como u dividido por u, 1 menos 6, dividido por u, du. A integral de u é u. A integral de 1 du é u. E a integral de 6 dividido por u, 6 ln de módulo de u mais c. Como u é igual a x mais 6, nós temos x mais 6 menos 6 ln de módulo de x mais 6 mais uma constante. Nós concluímos com isso que a integral de x dividido por x mais 6 é igual a x menos 6 ln de módulo de x mais 6 mais uma constante. Aqui eu não estou reescrevendo o termo 6, uma vez que 6 somado com uma constante continua sendo uma constante. Eu estou mantendo a letra c para indicar que é uma constante. Esse c não é o mesmo c que aparece aqui abaixo. Então nós temos com isso que a integral de x dividido por x mais 6 dx é igual a x menos 6 ln de módulo de x mais 6 somado com uma constante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí